Alô Brasília, eu adoro o jeito que você fala, ai Brasil Eu falo tipo Silvio Santos, na verdade eu queria começar meu vídeo, uma oi Mas a galera, não pode assistir, não, porque imagina essa japonesa doida falando o negócio Gente, eu só não faço isso porque ninguém me levou a sério Eu falo, meu Deus do céu, esse canal eu vou estar assistindo Então torta a câmera, Brasil estou e Jana, Jana Roça Ai que nome maravilhoso, nossa bonita de pele A gente gravou um vídeo incrível pro canal, menina Um vídeo de uma hora e meia Ai meu Deus, assim, é um vídeo que você vai botar a mão na testa e vai falar Jesus Cristo, eu vou pegar aqui minha pipoca e eu vou encarar Porque eu sou pessoa forte, não tá torta a câmera, Jana, eu tô doidona A gente tá torta, Brasil? Não liga não, se a gente tiver Será? A gente tá meio assim? É, acho que tá um pouquinho torta Não, mas agora ficou mais torta É porque eu sou mais alta, às vezes é isso Foi? Ah, foi, eu acho que foi Alegria! No vídeo de hoje chamei minha convidada pra gente falar de um assunto assim Que apavora a grande parte da população que são poros dilatados Tá, e um negócio que a galera tem pavor, minha amiga É porque o poro dilatado é mais comum em quem tem pele mais oleosa Não é? Que é o caso da brasileira, né? Que é o caso da nossa gente O sonho de todo mundo é ter uma pele de bebê sem poros Sabe a criança quando nasce parece um pêssego, né? E é foda com a pele de criança Não é? E aquela mesma criança cresce e fica assim, menina Parecendo dois maracujá com aquele esporo gigantesco Tristeza pura, entendeu? Como Jana é entendedora, eu falei Não, então vou gravar com você mostrando o meu pequeno acrílico Menina, eu mostrei Eu não sou muito entendedora, não, viu? Eu sou o aprendiz Eu mostrei tudo isso Ai, a gente vai ter passado um negócio pra tirar o brilho aqui, ó Você tá maravilhosa Deixa esse brilho aí que é pra dar um glamour Eu mostrei tudo isso no vídeo que vai ao ar no canal da Jana Então daqui a pouco, quando você sair daqui Tem mais coisa que tá na mesa Você vai pra lá assistir esse Boniflick Então agora a gente vai falar Vamos falar de poros? Vamos Então vai, Jana, começa Eu não sei muito de poros, na verdade Porque a minha pele é seca E a pele seca tem os outros problemas Que o poro é menorzinho, né? Como você mesmo tava falando Gente, então esse foi o vídeo de hoje Mas você tem segredo aí Não, eu tenho uns bons poros aqui Que são de família Que agora eu passei um pouquinho de base Eu tô tentando ver e tá difícil Mas a base pinta, né? Eu lembro Eu tenho uma lembrança, assim, da minha vida Da minha avó Ela sempre teve a pele cheia de cravinho, sabe? O poro com o cravinho escuro Ai, vó, tem muito cravo Aquele nariz com pontos negros E eu lembro muito da minha avó, assim Com aqueles poros cheios de cravinhos E eu tenho isso Parece um moranguinho Que você queria apertar o nariz da sua avó Eu tenho o nariz moranguinho É que agora tá com o... A base Agora tá aqui Tá controlado Tá na mentira da televisão Mas o meu nariz é moranguinho E igual você falou Você falou Ah, eu tenho o poro Mas não tenho o cravo Eu tenho o cravo escuro Que é horrível Mas que é muito bom Quando tem elevador na sua casa, né? Por quê? Porque você não pode ver o elevador Que você faz limpeza de pele Sério? Que causa mancha Não, e a pior coisa Porque, meu, você vai tirar Você tá falando da rua Exato, você vai produzir mais coisa ali Mais bactéria Mas esse é o meu maior problema com poros É mesmo, eu não tenho isso Eu não posso ver um pontinho preto no poro Que eu arranco no elevador na 25 de março Se puder É mesmo, gente Eu não gosto de espremer espinha Nem de tirar cravo Nem o Vitor Sabe, namorada Tem namorada que adora espremer o cravo do namorado Nossa, eu odeio Falando Sai pra lá que sai Deixa isso aí Que se tirar vai nascer três A gente tem que ter isso na mente Então não deixa Deixa lá, Brasil Vai fazer a limpeza de pele Entendeu? Você faz limpeza de pele? Então, também Olha isso Eu não faço limpeza de pele Eu não tenho cravo, Brasil Olha, menina Eu me curei Pisou, né? Eu não tenho cravo Mas aí eu vou contar o segredo Que vocês vão acompanhar durante o vídeo Como que você vai fazer Pra você também falar isso um dia Você vai falar Menina, quase não tenho cravos Mas eu faço essas coisas aqui Que você falou E isso é da minha família Eu puxei da minha avó Você produz um cravo safado Eu produzo um cravo safado Que aí eu espremo Porque eu amo espremer os meus cravos E as minhas mini Esses cravinhos brancos aqui Que daí viram essas espinhinhas Eu causo tudo E como minha pele é muito clara E seca Aí vem cada vez mais Vem a mancha E vem mais cravo E aí vem mancha E você sabe, né? Isso é uma coisa boa da gente falar Antes da gente começar a mostrar os produtos Porque quando você espreme uma espinha O pior perigo é causar uma hiperpigmentação Porque você tira a espinha Nada mais é do que uma inflamação De um poro seu, tá? Você tem o poro Ele inflamou Porque ele entupiu Causou aquela espinha Que é essa inflamação Então tudo que inflama Pode hiperpigmentar Que ia ficar roxo Então quando você cutuca Aí que você tá cutucando mais Inflamando mais Aí no machucado Menina, é por isso que fica Com aquela mancha E a mancha não sai Não sai E eu faço cirurgia Já olha isso Anos e anos Eu faço cirurgia Eu tenho técnicas Eu enrolo os dedos no algodão Aí eu Espremo como se eu fosse uma esteticista Até sair água Isso que eu tenho um negócio Chamado bonita de pele Seu canal favorito é a Dr. Peeple Pop Não, eu não posso ver Eu tenho nojo Eu gosto de ter nojo Menina, você já viu ela tirando um furuco? Ai Brasil, que loucura Nossa, tinha a de um senhor Que ela tirou aqui perto do nariz Menina, eu achei Ela tirou tanta coisa Que parecia que o senhor Ia ficar sem o nariz Ai, que nojo não Não, porque eu adoro ver Eu não gosto de espremer Será que é o contrário? Eu não gosto de espremer Eu não posso ver, eu choro Ai, eu adoro Mas eu vejo e eu fico assim, ó E eu não consigo parar de ver Mesmo estando assim, agoniada Ai, é uma loucura Então eu não posso ver Eu faço em mim Eu não posso encostar no de ninguém também Tem que ser só eu Daí eu vou, tiro Até sair todo o líquido Aí às vezes eu espero umas horas Vou lá e tiro mais Continuo a cirurgia Então, porque na verdade Tem o saquinho, né Que eu esqueci o nome Mas dentro ali da glândula e tudo mais Tem esse saquinho Que quando você remove Você tem que tirar inclusive o saquinho Porque senão Se não continua Amanhã tem mais E o pior é que eu gosto Quando amanhã tem mais Às vezes eu vou dormir e falo Amanhã eu quero espremer mais essa espinha Gente, essa é Jana Bonita de pele Doidona É uma faça Doidona Eu faço várias coisas erradas Várias coisas erradas Gente, pelo amor de Deus Mas ensina um negócio certo pro Brasil Não, então isso é errado Fala um negócio bonito agora que você usa A Jana vai mostrar a voz Não façam o que ela faz Não façam Então, isso é uma coisa errada Escuta sua dermata E olha os produtos da Jana Não, a minha dermata me manda um whatsapp Falando Meu, para de mexer na espinha Porque daí eu faço stories Ah, olha a espinha Mas é uma coisa meio de autocontrole Assim, eu preciso Não, a gente tem que se controlar Eu preciso me viciar em outra coisa Para você ter uma ideia Gente, alguém que me segue vai acompanhar Teve uma vez que eu tive uma espinha Olha só, para você ver como é difícil ter No verão passado, quando eu voltei de Floripa Antes de fazer a cirurgia do peito Eu estava com uma pequena Joyce aqui Menina, ela era gigantesca Eu fiquei uma semana com ela Gravando stories A galera ficava agoniada Já espreme esse negócio Gente, pois ela estava lá Ela ficou uma semana com a ponta branquinha Eu não tirava Porque eu falei Velho, se eu tirar essa bagacinha sem saber Eu vou ficar com uma mancha aqui Aí quando eu fui na doutora Mami É que ela deu um jeitinho, entendeu? Mas menina, eu fiquei uma semana com a pequena Joyce Ela tirou? É, porque a dermata consegue tirar direitinho E depois, né, tirar o saco junto E o saco, né Ficou meio estranha essa frase O negocinho Depois, entendeu? Passar um negocinho Para o negócio não ficar hiperpigmentado E não manchar Mas gente, é muito perigoso É, não, é horrível Me mandaram outro dia Até uma canetinha da Neutrodina Que eu escrevi para a assessora da Neutrodina Eu falei Traz para o Brasil Que é uma canetinha de laser Que você fica colocando na espinha Para ajudar a secar ela Já tem os produtinhos, né Para você não fazer a louca Tem muita coisa, né Eu tenho uma mancha roxa aqui Que eu fiz de espremer espinha Agora no Réveillon Ficou um roxo Nossa, e vê se aí, ó Ela fez no Réveillon Já passou mais um mês E o negócio está aí E eu trabalhei nesse Réveillon Porque daí tem isso também, né O poro está lá descansado Mas o seu lifestyle também piora ele Não é só a poluição e a sujeira Então, tipo, se você bebe um monte Se você está estressado Você acaba produzindo mais oleosidade Gente, é tudo É tudo A alimentação é um mix da sua vida É Mas eu posso falar para vocês Que pelo menos em mim, Joyce A alimentação não afeta tanto Porque, gente Se existe uma pessoa que tem alimentação ruim Sou eu, né Tauri, né Posso falar E aí a galera fala Será que a alimentação da Joyce Para a pele dela? Não Mas eu vejo assim Com comida Eu vejo um pouco de diferença Do poro ficar mais engordurado Mas álcool Fritura e álcool Álcool é impressionante para mim É mesmo? É porque eu não bebo, gente Então esse parâmetro aí eu não tenho Eu fui entrevistar a Júlia Petit E ela falou que quando você começa a beber O poro começa a dilatar E eu nunca tinha reparado nisso É Mas quando eu bebo muito Porque eu sou super do drink, né Quando eu bebo, tipo, sei lá Réveillon, bebe todo dia Acorda, bebe, não sei o que Eu começo a ver assim Os poros começam a Começa a parecer cravo Começa a parecer espinha É mesmo? É um poro mutante Gente, que loucura Então a primeira dica está aí Pare com álcool, entendeu? Larga a cachaça brava Porque Ela não vai te ajudar Se vocês conseguirem, né Não é nossa Eu vou mostrar meu primeiro produto, então A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês Eu já falei em vídeo várias vezes Que é o clean sem óleo Inclusive eu estou com esse novo Da Biore Branquim para testar Estou curiosa Grandes promessas aqui Com um recadinho Inclusive promete que você não precisa Fazer dupla lavagem Depois não tem que usar sabonete Ele já sai, entendeu? Normalmente sim Vou até dar um zoom aqui para vocês verem Esse é o produto Alegria, alegria Está focando aí? Rê, minha amiga Sempre deixa um recado aqui em português Para a nossa gente que não aprendeu Nihongo ainda Mas enfim, tá? Primeiro nós vamos falar Do que testamos Que eu já testei Que é esse aqui do Office of Timo E o que eu acho Do clean sem óleo Desde que eu comecei a usar Clean sem óleo todo dia Cara, eu tenho certeza Que o clean sem óleo Tem ajudado Eu uso o fóreo também Eu sei que o fóreo também Tem participação nisso Mas o clean sem óleo Todos os dias Fez com que eu não Tenha mais cravos Entendeu? Também no meu nariz Não, Jana Eu falei isso no vídeo Da Jana agora Brasil Gente, é uma loucura A gente tem que pensar Que o semelhante Remove o semelhante Então Quando você limpa o seu rosto Com clean sem óleo Mesmo que você não usou maquiagem Você tem aquele sebo em excesso E o cravo Nada mais é do que sebo em excesso Que entupiu ali, né? Ficou entupido ali E obstruiu Causando aquele cravo Então o clean sem óleo Que é um óleo Que consegue rebater E remover óleo Porque ele é um semelhante Que retira semelhante Consegue retirar Todo esse sebo em excesso Que tá incrustado Nos meus poros E assim eu tenho notado Que desde que eu venho usando Diariamente o clean sem óleo Ele consegue remover Todo o sebo Que tá incrustado Ali obstruindo Os meus poros em excesso Eu nunca mais fiquei com cravos E nada Eu acho que isso tem muito a ver, Brasil Eu quero esse milagre Gente, eu queria falar Pra vocês começarem a usar Clean sem óleo Direto Direto Não precisa ser todos os dias Mas sei lá Duas, três vezes na semana Eu uso todo dia O meu tá acabando Olha que maravilhosa a Jana Ela tem um em pasta Esse daqui é aquele Demaquilante em... É... É tipo um creme, né? Demaquilante Tem a base de óleo É o Banila Enko Banila Enko É coreano Que é coreano E eu acho que a Banila Enko Foi uma das primeiras coreanas Que fez assim É o clássico do coreano Esse daqui, né? Mas eu acho que ele é fraco demais Ele não faz isso no meu cravo, não Que ele não remove tão bem? Eu acho que ele... Ele remove bem Mas, por exemplo, eu te falei O da Clinique Que é o Take the Day Off Que é a versão Que a Clinique fez disso Você acha que ele é bem mais forte? É bem mais forte que esse Eu não sei Acho que às vezes é um forte também, né? Não, com certeza Entre marcas varia Porque eu gosto muito da Softimo Mas pra mim O Cleansing Oil O mais potente Que eu já testei É um da DHC Um rosinha Por muitos anos Eu favoritava ele pra vocês É que eu não tenho mais ele Gente, é um embalagem É um rosa de princesa Menina, ele é top Usa ele Ele é o mais forte de todos Mas será que na pele sensível vai rolar? Com certeza Ele é maravilhoso Eu limpava com o olho aberto até Sabe? Eu abri o olho E ficava passando Gente, ele é maravilhoso Menina, a pele fica de fada depois Mas dois banhos É então Aí depois você já começa a usar ele Você vai amar Gente, a dica é essa Você usar um Cleansing Oil Se você tiver um fóreo Você vai no fóreo também Vai usando Mas aí você não usa no mesmo dia Não uso no mesmo dia Também tem essa Eu não uso fóreo todos os dias Eu sempre falei isso Inclusive quando eu fazia publi Eu alertava a galera nos comentários Mas aí também vai de cada um Porque tem gente que usa todo dia E isso dá super bem Eu uso duas, três vezes na semana só o fóreo E nos dias que eu não uso fóreo Eu uso Cleansing Oil O meu que eu vou alternando Entendeu? Porque eu sinto que se eu já limpei com ele Eu não preciso desse Se eu já limpei com esse Eu não preciso passar esse É meio que essa a lógica Mas cara, vem funcionando o Brasil Vem funcionando Eu vou copiar Em time que tá ganhando A gente não mexe A gente não mexe Mostra um outro produto aí, Jana Aí outra coisa Tônico Você não usa tônico Eu falei Gente, eu não sou Eu sinto que se eu uso tônico Eu vou ficar mais oleoso Eu sempre usei esse aqui Coreano da Beauty Water Que tá acabando Nossa, ele é tão bonito Ele parece uma Deixa eu dar uma gole nessa água Parece uma água Não, não é uma riqueza Gente, você chega na casa da pessoa Eu vou até aproximar Você chega na casa da pessoa E vê se você pede um gole dessa água Na hora Não há dúvidas de que isso aqui é uma água Nossa, que cheiroso Cheiro de natureza É, ele é muito bom Nossa, ele é muito gostoso Eu sempre usei ele Eu acho que esse tônico até queria usar também Ele parece que é leve Você quer ficar com ele pra testar esse rachinho dele? Não, Jana, imagina Peça esse resto Ai, aquela, imagina Eu vou deixar pra você Eu vou deixar você testa, sério Ai, Jana, imagina Ai, imagina Ai, imagina Ai, obrigada Ai, imagina Ai, sério Quando me oferecem coisa Quando me oferecem coisa Eu levo tudo Fica com ele Eu vou aceitar Porque eu senti um cheiro aqui que é uma loucura Ele não é tão forte Ele não é tão forte Ele é bem de balancear o pH mesmo Ai, que maravilha Eu vou testar Mas eu também tenho uns dias que esqueço de usar tônico E aí a minha dermatologista Como a minha pele é muito seca Ela é muito sensível Eu tenho dermatite É, quando você tem pele sensível também Meu, olha Eu não sei o que é pior É ter pele oleosa ou sensível Porque eu sei que você não consegue passar nada Que tudo agride Tudo agride Tudo é um B.O. Não pode usar, às vezes, um retinol Que dá um ruim Aí você quer usar uma entidade mais potente Não dá pra usar nada Tanto que você foi falando dos ácidos Eu não conheço nada de ácido Porque na pele sensível Você não consegue usar Mal usa a vitamina C Gente, então você que reclama da pele oleosa Saiba que tem pele sensível É muito pior E aí, então ele se deu super bem na minha pele sensível Mas aí a minha pele é tão sensível Que a minha dermatologista pede pra usar o bioderma Mesmo como tônico Que daí é um nada É só uma guinha micelar Então na maioria dos dias eu acabo usando o bioderma Aí quando eu acho que na zona T Os poros estão muito entupidos Eu uso o Blemish Age Solution Que nem é muito pra um tipo de pele Deixa eu mostrar, gente Tanto que quando a Jana me mostrou Eu falei Você tá de brincadeira que você usa Porque ele é incrível Mas pra quem tem pele oleosa Eu falei Mas eu uso na zona T Se quem tem a pele oleosa fica assim Como que a Jana usa esse negócio? Eu uso na zona T Eu uso ele quando tá muito quente no verãozão Já falei pra galera Também mais assim A área mais oleosa Porque ele é pra reduzir a oleosidade mesmo É É que agora Não, nesse calor Que fez um calor, meu Sério É, realmente Gente, tinha um calor agora Que a gente queria entrar até numa piscina De Blemish Age Solution Aí eu comecei a usar ele E na verdade eu fiz um vídeo com a Júlia também E a Júlia falou que usava E todo mundo ficou louca Influenciada E eu também, né Porque daí é isso Eu vim te entrevistar Eu já vou comprar um negócio Daí fica louca Ai gente, aí é nessa que a gente vai falindo O menino de ouro vai indo embora Não é fácil E aí eu comecei a usar ele também Que eu senti que tava limpando os paros E daí eu comprei a versão dele De ácido glicólico da Pixi Que é também super famoso Nossa, ela tava falando, menina Já tô querendo testar Ela disse que é super potente esse Deixa eu dar um zoom Todas as bonitas de pele amam Eu fui viajar, fui pra Portugal Falei, o que eu tenho que comprar? Aí as pessoas, vai na Sephora E compra a Pixi Que esse, é, o Glow Tonic Não sei o que Só que eu usei acho que uma vez só Porque me falaram que ele é bem forte Nossa, pois Eu preciso testar isso aqui Gente, eu adoro um ácido glicólico Então, todo mundo fala super bem dele Mas esse tem 5% de ácido glicólico Eu acho que o Efaclarantia Já é bem mais forte do que ele É mais forte Porque na verdade tem um mix de ácidos desse aqui, né Não tem só o ácido glicólico Ó, daí tem esse aqui da Kodaly Que também é de ácido glicólico Que é pra pele com impurezas e oleosa Mas aí também uso ele às vezes na zona T Quando eu acho que eu preciso limpar E eu gosto que é a miniatura, né Ai que maravilha A miniatura é mais barata Acaba mais rápido E eu fui numa reunião na Kodaly E pedi pra elas me darem, né Abri o armário e peguei Me arranja um Ó, pra quem não sabe O ácido glicólico Ele é um alfa-hidroxiácido Eu já falei em vídeo pra vocês Ele é um ácido do time dos esfoliantes Sabe? Que fazem pilha em químico E por ele ser alfa-hidroxiácidos Geralmente são ácidos que tem a molécula bem pequenininha Então eles conseguem penetrar mais profundamente na pele Pra agir melhor Então por isso que eles são ótimos esfoliantes químicos Geralmente produto que promove renovação celular Geralmente tem ácido glicólico Ou algum composto assim Que promove essa renovação Por isso que é bom pra limpar o poro Por isso que é ótimo pra quem tem pele oleosa Pra quem tem poros dilatados E aí que entra o meu Aqui também que eu vou falar agora Que é o Efaclar Antiege Que eu já fiz resenha Falando pra galera Ele também tem alfa-hidroxiácidos aqui na composição E tem o ácido glicólico E eu adoro porque eu sinto Gente, de tudo que eu já testei Eu falei isso na resenha dele É o produto que eu mais achei que diminuiu meus poros Gente, mas assim Foi loucura Eu achei que funcionou rápido Sabe? Em duas semanas já comecei a notar Que a pele tava mais bonita Assim, uma melhora geral na textura De eu achar que a pele tava mais bonita Com poros menores Assim, gente, foi loucura Eu não tô usando ele agora Porque agora a minha preocupação maior São, né Cuidar das linhas que vem chegando Mas quem tá usando direto é o Vitor Já passei pra ele, né Porque eu falei, Morzi Mas aí, de vez em quando Quando você acha que tá precisando Você coloca ele na rotina Quando eu acho que eu preciso Então, na verdade Nunca mais eu voltei a usar, sabia? Menina, nunca mais precisei Aquela ridícula Ridícula, não tem cravos Não precisa Brasil, nunca mais que eu precisei Nunca mais voltei a usar Mas é que desde aquela época Eu vim usando outros produtos E aí eu nunca mais eu voltei a usar Mas agora que você falou Carla, já até penso em usar hoje Ah, só pra usar, né? Gente, mas esse produto é maravilhoso Assistam a resenha do EFAClarantiejo É porque ele é realmente pra você Acho que ele não ia ser bacana Porque ele é muito forte É pra quem tem pele oleosa mesmo Tanto que ele reduz a produção de oleosidade Das glândulas sebáceas Ele diminui o tamanho dos poros Ativa a renovação celular Ele é bem pra quem tem aquela pele oleosa Safada Bem pra gente, Brasil Que tá aqui parecendo aquele ovo frito aqui Que parece um morango no nariz A minha é craquelada, né? A minha é craquelada É, então Esse daqui você tem que ter a pele bem Porque ele dá uma sensibilizada Ele tem ácido alurônico também na composição Pra não dar aquela agredida Pra dar uma hidratada Mas eu acho que a concentração é mais leve Porque ele tem vários ácidos A gente tem carnosina Tem um monte de coisa Que é bem mais potentezinho Ele é potente Mas não é tanto igual o produto que tem o retinol Tem que lembrar isso Porque o retinol é mais potente, né? Que o ácido glicólico Pro meus poros funcionou, viu? Mais que o retinol Gostei Tanto que Lembra quando eu falei que eu tava testando esse aqui? Hum Ai, vou deixar um adendo também Pra manter corp nesse vídeo, né? Não basta em um, coloca no outro Gente, por favor Cadê a galera do Instagram Que tava esperando a resenha do Glicar Serum? Olha o que aconteceu com ele Mantecorp Manda outro Mantecorp Deu problema nessa embalagem Vazou tudo Eu não consegui nem resenhar Porque eu até parei de usar Porque eu tava fazendo uma baita de uma sujeira O negócio meio que sem se explodiu, menina Mas Ai, foi triste, viu? Não deu E esse daqui Ele é um sérum de ácido glicólico Ele tem ácido glicólico E tem niacinamida na composição Que é pra dar um efeito clareador Só que eu usei algumas vezes E parei Porque deu esse ruim aqui É, tá esquisito Né? Ai, esse pelo menos Meu, ele rachou aqui Então, ele meio que rachou aqui O produto vazou inteiro Então eu tô esperando a galera da Mantecorp Me mandar outro A gente deixa esse aqui de dica Lembrando que você tem que procurar dermato Né? Porque, meu Eu tenho medo Gente, procurem dermato Vamos falar, né? Pela milésima vez Gente, tem que falar Procurem dermatologista sempre Antes de seguir qualquer nova rotina Ou novos tratamentos A gente não tá aqui pra passar tratamento pra ninguém A gente tá falando das nossas experiências Exato Não, e é isso E eu e a Jena somos curiosas Assim, tudo bem que a gente pesquisa Sobre o assunto e tudo mais Mas cada pele é muito particular Às vezes a sua dermato te passando O produto também não vai fazer um efeito Mas imagina você vindo de mim Falando um negócio desse pra você, não é? Porque, cara, eu sou ninguém Você vai ficar louca comigo, Brasil Vai querer me dar uma cabeçada Falando, meu Deus, gastei 200 reais no pote Me deu uma alergia Então fala com a dermato Isso que você falou Às vezes a própria dermato Conhecendo sua pele Indica coisas que não funcionam também Exato Porque as peles são muito diferentes Cada pessoa tem um tipo de pele Tem uma particularidade Tem alergias a certos componentes Que a gente só descobre usando Entendeu? Complicado, minha amiga Vá sempre nela Entendeu? Nele Porque tem os dermatos também Da alegria Ah, mas a gente prioriza as mulheres Doutora Mami Aqui na televisão brasileira Vai, Jena Mostra outra maravilha Outra coisa que eu Mostra as máscaras Que você tem várias É, então Gente Ela chegou com a pele seca Com esse tanto de argila Aqui que eu falei Meu Deus do céu Então, na verdade é assim A minha pele Ela é muito seca Daí Essa máscara de argila Aqui da SkinCeuticas Eu fiz um dos melhores do ano Na bonita de pele Que foram as bonitas de pele Que indicaram o que era O melhor na opinião delas E elas amavam essa máscara Eu nem conhecia essa máscara Eu fui lá Eu comprei pra fotografar E eu não sei onde ela tá E ela é bem pra pele oleosa Ela é ótima pra pele oleosa Porque ela é uma máscara Que puxa toda oleosa Ela é bem cara Bem cara Acho que uns 370 Sei lá E aí eu lembro que A L'Oreal Eu esqueci de coisa Do L'Oreal Do grupo L'Oreal Eles me mandaram tudo Pra fotografar Me emprestaram Mas isso aqui Entrou de última hora Então eu fui atrás Na farmácia Comprei Quando eu comprei Um amigo meu Falou assim Nossa, isso mudou a minha pele Eu coloco E ela faz um detox Aí eu falei Vou começar a testar agora Mas assim também Conhecendo a minha pele Agora que tá 40 graus Eu posso brincar Um pouquinho mais Na zona T Quando for o inverno Eu não posso fazer com nada Mas não pode nem sentir O cheiro da argila Não posso Mas isso é uma dica boa Eu usei ela Mas aí quando eu uso Uma máscara que é mais forte Eu coloco ela na área do rosto Que eu sei que aguenta Tipo meu rosto do lado É muito seco Então nem adianta Então eu ponho na zona T E eu coloco O tempo certinho Então qual que é o tempo certinho Se não me engano são de 10 a 15 minutos É Tá assim ó De 10 a 15 minutos Eu fico 10 Eu não fico nem 11 Mas isso é uma dica boa Porque máscaras de argila no geral A argila no geral Ela absorve Ela tem esse poder de absorção Da oleosidade Ela meio que funciona Como uma esponja Então pra você que tem a pele Muito oleosa É bacana de vez em quando Você pegar sei lá Cada 15 dias Você fazer uma máscara de argila Nem que seja mesmo na zona T E eu até acho melhor Fazer mais na zona T Do que vir aqui Sabe pra bochecha Pra bochecha Porque menina Na hora você já sente Que dá aquela diminuída nos poros Já fecha os poros na hora Ela purifica né Essa aqui é uma da Ai que linda essa Da Body Shop Que é de arroz E ginseng Vou dar um zoom Que ela é clareadora Mas eu acho que ela também Tem esse efeito Meio de dar um Meio de fazer um detox Na pele E ela nem é também Tão indicada Pro meu tipo de pele Mas eu fico 5 minutos Com ela Gente olha que loucura Ela é cheirosa É cheirosa E ela clareia E aí quando eu quero Fazer um detoxão também E como a minha pele é seca Quando eu faço essas máscaras Que são muito purificantes De poro assim Eu faço Deixo o tempo mínimo Tipo tiro na hora E aí eu já hidrato muito A pele depois É que você faz só pra limpar o rosto Eu faço pra limpar Quase que é uma limpeza de pele em casa Isso ó Uma coisa que eu ia falar Eu não sou de fazer máscara de argila Tanto que vocês podem ver Que eu nunca recomendei nenhuma Assim mas mais por que Porque eu sinto que se eu retiro Toda a oleosidade da minha pele Meio que dá um efeito rebote E meu rosto produz mais oleosidade Mas usando desse jeito Que você tá falando Tipo usar pra limpar mesmo Pra purificar E depois tacando hidratante É Você já rebate esse efeito E aí você fica só com o poder De limpeza da máscara Que é uma maravilha E eu faço elas assim Eu coloco o rosto Coloco Eu tô limpando Eu tô assim ó Eu não tenho tique de limpeza É que estourou o negócio Mas estourou o óleo ali Nossa olha aqui Depois a gente tem que Depois a gente passa um pano É Eu deixo o tempo mínimo E aí eu entro no banho E tiro no banho No vapor Já que também já ajuda A limpar o rosto E aí quando eu saio do banho Hidrata Ai que maravilha Menina A Jana trouxe até essa daqui Que eu tive Gente essa daqui Pra quem me segue Há muitos anos Eu já até mostrei Essa black sugar Aqui da Só que agora Eu acho que ela tá vencendo Então ela é de açúcar Ela é esfoliante Mas uma coisa bacana É que meu O açúcar derrete tão rápido Que você não consegue esfoliar Quase nada No rosto Você não sentia isso Porque eu passava E logo o açúcar ia derretendo E você não consegue esfoliar tanto Então mas ao mesmo tempo Esse açúcar Ele dá uma maciez na pele É E essa você não precisa Dar uma super hidratada Depois né Ela hidrata Não gente É que você sente que o rosto Fica super macio Eu não sei Eu até já pensei Em tacar açúcar no rosto Pra ver qual é que é Mas tem umas máscaras Que você mistura açúcar Eu senti que realmente Dá uma loucura Essa aqui da Kiehl's Ela tem também Essa mesma Ela também é uma máscara Energizante Ai é de Cronberry Ai que linda gente Ela também dá um detox Que você entra no banho E também Eu fico 5 minutos nela Tipo sei lá O mínimo possível Ela também Você sente que ela dá uma secada Ela repuxa Todas essas máscaras Na minha pele Que é seca Elas repuxam O tempo mínimo Nossa ela tem um cheirinho Muito bom E aí depois eu taco Hidratante Gente eu achei isso muito bacana Então a dica aqui ó Da Jana É você usar uma máscara Dessa de argila Pra tirar Todas as impurezas Todo o sebo Que tá incrustado Nos seus poros ali Querendo formar Aquele cravo safado Mas depois você tirar Você entocha o hidratante Entendeu? Que é pra você Não fazer aquele efeito rebote Deixa o tempo mínimo Hidrata super depois E uma vez por semana No máximo No máximo sim Às vezes é uma vez por mês Que eu faço isso também É não tem que fazer direto não Nunca Mesmo que você tenha Se você tem o rosto muito oleoso Porque a galera que tem o rosto muito oleoso Quer tirar aquele óleo De qualquer jeito Só que a gente tem que pensar Que se você tirar todo aquele óleo Minha amiga Você só vai forçar A produzir mais óleo Entendeu? É uma coisa triste Mas o corpo Ele ia ter essa loucura Se você tá botando aqui É porque você já tem Então eu não preciso produzir Meio que é essa a lógica Então Tenta pensar assim Então vai num clean sem óleo Ali pra retirar mais oleosidade Entendeu? Mantenha o rosto hidratado Brasil Porque a hidratação é tudo E o rosto hidratado Ajuda a poros Serem menores também Tem que lembrar isso Uma coisa que eu uso muito É o cicaplástico Eu já falei em vários vídeos Pra vocês Eu vou dar um zoom aqui Por dar Porque eu sei que vocês já estão carecas Carecas de saber O que é um cicaplástico A gente já gravou vídeos e tudo mais Mas é só pra exemplificar Que eu gosto de hidratar muito bem meu rosto Exatamente por isso Porque eu sinto que quando eu hidrato Meu rosto produz menos oleosidade Exatamente porque Como eu já tô com o rosto mais hidratado Ele entende que não precisa produzir óleo Que é aquela barreira de proteção Que impede a água de evaporar Porque já tem bastante água ali Entendeu? Vocês estão conseguindo entender, Brasil? É a lógica simples Mas é jogada Então hidratem o rosto de vocês Porque isso vai ajudar muito Seus poros a diminuírem Hidratar o rosto Vai dar aquela acalmada no poro Tipo, fica aí Fica aí, tá tudo bem Exato É porque se você deixa o seu rosto Ficar desidratado Automaticamente a sua pele Já fica mais sensibilizada Você fica com aquela pele feia Não, gente Vocês podem notar No verãozão Que você tá pegando sol E você não tá com a pele Tão bem hidratada Todo mundo fica com a pele mais feia Olha no espelho e fala Menina, parece que eu envelheci Cinco anos nesse verão Ai, eu não sei Porque eu não tomo sol, então Ai, porque ela tá sempre com guarda-chuva Sempre com guarda-chuva Na praia, a gótica na praia Eu nunca tomei solada de criança Ai, que maravilha Você não gosta? Gente, eu não vou mentir Que eu adoro um sol, entendeu? Adoro um verão Adoro uma piscina de mil litros Adoro uma bacia Adoro uma bacia Comprei uma piscina de nove mil litros De plástico esse ano Foi uma loucura Não, mas então O que eu faço? Eu tento passar muito protetor solar É fogo porque fica até feio O rosto tá ótimo Mas o ombro, menina Aqui já dá pra ver uma diferença, né? Olha, que já faz meses que eu voltei Já começa a ficar mais linhazinhas Já começa a dar aquela Destoa muito Mas olha, façam isso Hidratem o rosto de vocês Vocês vão ver como os poros Vão ficar melhores, gente Vai na minha que é fé E aí você fala Ah, mas eu vou passar hidratante E tudo mais Tem hidratante que é oleoso Não vai entupir meu poro E formar acne Aí que você se lembra Dia à noite Você ter limpado bem sua pele Usar um print sem óleo Entendeu? Se você tiver alforo Essa é a alegria Bom, o que mais? Ah, eu trouxe coisa de espinha, né? Ah, meu Na minha época da espinha safada Nossa, esse Nexcam Usar lá tanto isso aqui pra trabalhar É Nossa, anos, gente Mas pior que Fica feio o negócio Fica feio Mas ele suga, não suga? Ele meio que suga o liquidozinho E eu não sei como Tá vendo? É esse aqui, ó Isso eu aprendi agora Na bonita de pele Elas me indicaram Esse aqui, ó Esse acne dressing aqui Ele é um adesivo Que você coloca por cima da espinha E ele meio que puxa aquele branco É Só que eu percebi Que são duas noites Pra ele matar a espinha É, não é de primeira não Não é de primeira São duas noites que ele tira Mas aí te ajuda a não cutucar Porque eu tô com duas aqui Que eu cutuquei o cravo E aí eu fiz a espinha E aí eu sei que amanhã Ela vai dar boa Então, pra mim O principal era isso Porque quando você coloca isso aqui Você meio que esquece Que você tá com a espinha ali Também fica feio Porque dá pra ver claramente Que você tá com o adesivo ali E também você fica competitiva com ele Eu acho Você fala assim Ah, eu quero ver se é bom mesmo Daí você não cutuca Exato Você começa a querer ver Se o negócio funciona É pra você que cutuca É uma maravilha Tem que aplicar Ah, eu quero ver esse aí, gente Eu sou super curiosa Todo mundo fala, né Olha que maravilha Do Mário Badesco E é uma solução Que você não pode misturar ela, né Você não pode Tá vendo que é um bifásico? Vou virar aqui pra vocês verem, ó Mário Badesco Dá pra ver Que tem um pozinho aqui embaixo Ele parece um pó, não é? E aqui em cima é esse líquido aqui, ó Tem até os ingredientes aqui, ó Tem cânfora, talco Ácido salicílico Glicerina Tem álcool Tem esse calamine Eu acho que esse calamine Aqui tem dióxido de titânio Que deve ter aqui nesse pozinho É uma fórmula que tem A gente encontra em várias coisas, né Pra acne Mas isso daqui você coloca na espinha e seca? Então, é um secativo rápido Que ele, todo mundo ama Mas ele não vende no Brasil Então eu comprei quando eu tava viajando Você tem que enfiar o cotonete E pegar essa parte rosa? Eu pego a parte rosa Mas eu não sei se eu tô fazendo certo Sabia? Eu vi na internet as famosas Usando o rosa Mas eu acho que é assim mesmo Eu acho que é assim mesmo E meio que esse líquido aqui É meio que pra proteger esse rosa, não é? E você vem, pega ele aqui Eu também nunca usei Mas dizem que é um milagre, hein? Que você coloca com cotonete na espinha Ele seca rápido No outro dia ela secou É isso mesmo? É Dois dias O que eu percebi já de espinha É que nada seca da noite pro dia A gente percebeu, né? Que na verdade é a própria pele da Jana Que em dois dias seca a espinha Nada seca a espinha É impressionante Gente, eu não vou falar Porque eu deixo uma semana Fica aquela espinha lá Isso é muito controlado Deixa aquela espinha lá Uma semana, Brasil Isso é muito controlado Ah, é porque eu fico com medo Tão grande de ficar uma mancha roxa Não, e eu fico com a mancha roxa Daí eu chorvo na dermatologista Tá vendo? Igual a Jana Ficou com a mancha roxa aqui do ano novo Gente, eu ia ficar me martirizando Não, eu fico super triste Eu fico super triste Mas daí nasce outra Ontem eu fiquei espremendo E ontem eu espremi a cara inteira Eu dormi com oito 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 Next Care na cara Sério? Com oito E aí eu falei Nossa, bem amanhã eu vou na casa da Joyce Gravar vídeo O que que eu fiz Aí eu também não conseguia dormir Por causa disso Que eu falava Ai, eu sou muito burra Meu Deus, eu tô aqui cheia de Next Care na minha face Cheia, oito Coloquei oito Mas enfim Ah, mas a história da nossa vida é essa, Brasil Tem gravação, tem espinha É, sempre é Se tem uma gravação, tem espinha Antes de casamento É sempre assim, né A vida é essa alegria Mas ó, se o seu problema for acne Não for só os poros dilatados Minha amiga Não pensa duas vezes Vai na Dermato Começa um tratamento Porque é aquilo Cicatriz de acne não sai Meu, o negócio não tem cura Você tá passando um avião Olha, eu tenho várias cicatrizes de acne aqui E vocês sabem que eu já fiz mais de oito sessões de microagulhamento Até com microagulhamento você não consegue curar 100% Você vai conseguir amenizar uns 30, 40, 50% Mas total Eu acho que eu vou passar a minha vida fazendo microagulhamento ali Entendeu? Minha, eu vi esse negócio da... Ela tava falando dessa subcisão Gente, tá vendo? Já me veio que fazer que eu ia gastar dinheiro, Jô Ah, mas você vai me fazer... Fazer um negócio de congelar gordura e botox Meu, eu... Não, gente Você tem que assistir outro vídeo Eu tava falando um negócio, falando todos os prós E ela só escutou... Não, falando todos os contras Só os prós ficou na cabeça dela De repente ela, meu Deus, eu vou amanhã fazer uma microagulhamento Era assim, ah, o bom é que diminuiu a gordura Mas ficou roxo, não sei o que Fica irregular, não sei o que Não, não, não Ai, que bom Eu vou amanhã mesmo A falsidade humana Eu falei, gente do céu Por isso que a gente não vai pra frente, Brasil Gente, quem tem mais coisa, Jô Ah, a última coisa que eu trouxe Que eu gosto muito é Essa aguinha da Too Faced aqui Que é... Olha o que eu tava fazendo pra focar Apertando ela igual o celular Que louca Pera que eu vou focar Como é que é? Hangover? É Nossa, pra quem tá de ressaca É, eu amo por causa do nome Nossa, que maravilha É uma aguinha que dá uma vida, assim Quando tá no dia caído Você pode passar ela de primer Você pode passar ela pra fixar a maquiagem E de hidratante Tá falando que ela refresca também o rosto Mas de todos os primers que eu tenho E eu testo... Tem um monte de primer que dá um blur nos poros, né? Ela dá um blur, ela? Então Ela não dá um blur no poro Ela... Parece que ela cola... Nossa, cheiro é... É... Sabe que ela tem cheiro de... Daqueles drinks coqueirinhos Nossa, ela tem um cheiro de drink de coco É isso mesmo E ela... Eu acho que... De todos os primers que eu testo um monte de primer Porque eu sempre quero... Tem água de coco na composição Ah, tem ótimo E olha que eu nem sei inglês E tá escrito With coconut water Acabei de descobrir E eu sinto que ela cola a maquiagem de um jeito Que é uma maquiagem dura o dia inteiro Duro o dia inteiro E aí isso ajuda a dar essa leve disfarçada Se você tá com poro ou com... É mesmo Porque o problema é esse Às vezes você passa a maquiagem Meio que ela abre a base e abre bem nos poros Vocês já repararam? A galera que tem poro muito dilatado sofre Porque parece que abre a base nos poros aqui Chega de tarde E você tá assim Parecendo derrotada É Derrotada Então você acha que ele dá um efeitinho nisso pra... Tem... Eu acho que tem primers que são de blur, né Que são mais específicos pra fazer esse blur nos poros Nunca é o que eu procuro muito Me falaram que... Eu fui fazer um trabalho e a maquiadora usou um da Clarins em mim Ai que chique Que todos os maquiadores que eu conheço assim Falam que é maravilhoso Eu até comprei e ainda não usei Que ele é cremoso Tipo um... Tipo esse creminho aqui assim E... E todo mundo fala que ele faz um blur incrível E... Comprei mas não usei Mas isso aqui cola a maquiagem Então eu acho que às vezes a pessoa poderia Passar o... Aquele primer... O primer... O primer... O matificante E depois vim com ele E depois vim com isso aqui pra colar a maquiagem Menina, ele cola mesmo Pode ser uma boa ideia Porque ele já tá com efeito colenta aqui no meu braço É Ele fica... E às vezes eu até ficava um pouco incomodada Porque quando você espirra ele no rosto antes de passar a base Você fala Nossa, vai ficar nojento Mas daí ele cola a base o dia inteiro Menina, pois ele está colando o meu braço Que loucura É E aí eu amo isso aqui Isso aqui ele é bem caro Nossa, ele deve ser bom aí pra... Comprei sempre pequenininho Quando a maquiagem não dura É No calor é ótimo Você passa ele Se quiser passar a base Eu gosto de usar bastante quando eu tô de férias Que daí eu gosto de fazer look de manhã E ficar o dia inteiro na rua bem misteriosa E aí fica o dia inteiro Meio misteriosa Linda Só maravilhosa Gente, gente Esse foi o vídeo que eu trouxe Foi tudo, né? Com a Jana que não tem poros Um vídeo especial sobre poros Com uma pessoa que não tem poros Tem poros que viram cravos É porque eu sou ousada Eu falo Me conta esse segredo aí Que você não nasceu com essa pele Me conta esse segredo Que eu tenho certeza O segredo é não tomar sol Nossa, pior que saber que isso é um grande segredo Gente, só de usar protetor solar A pele já... Olha, se você não usar nada Nada daqui, nada E começar a usar protetor solar Todos os dias Você vai notar uma diferença na sua pele Que às vezes eu acho que o protetor solar Funciona mais que qualquer antidade Ou qualquer coisa Na verdade eu acho que tem três coisas Que se você fizer só elas Já muda a sua vida Limpar o rosto Hidratar E passar protetor solar Gente, você falou isso Exato, exato É limpar bem Hidratar e protetor Você falou isso Você falou três coisas Você não precisa de nada disso Esquece tudo Esquece tudo Não precisa comprar mais nada É isso Eu tô agora Eu vou viver vendendo coco Lá na praia Mas você vai Tá belíssimo, meu amigo Com o protetor solar Assiste inclusive o vídeo anterior Que eu fiz uma resenha incrível Do protetor solar Que é maravilhoso O Brasil Acho que você já deve ter visto Mas você tem que Você tem a pele oleosa E tem poros Você tem que assistir essa resenha Amei A gente vai com fé Porque se esse aqui tem uma hora Você tá preparado Esse vai ter, acho que 38 minutos Será que tem 40 minutos aqui? Agora Agora ele tá com 42 Não Não Ele tá com uma hora já gravando Ele vai ter 40 minutos Dá tchau pro Brasil Tchau Brasil Tchau Brasil